Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o amplificador classe D Full Bridge, ou de onda completa. Então, esse amplificador ao invés de ter dois MOSFETs na saída, ele tem um total de quatro MOSFETs, está vendo? O sinal de áudio que sai nesses dois MOSFETs, na verdade sai um semiciclo do sinal de áudio que vai ser aplicado em um dos terminais do alto-falante. E no outro par casado sai o outro semiciclo, olha os filtros aqui, está vendo? Bobina e capacitor, sai o outro semiciclo que vai ser aplicado no alto-falante também, na outra ponta do alto-falante. Por exemplo, quando sai o positivo desse daqui, o positivo vai aqui, o negativo vai sair por aqui, o negativo vai aqui. Só que depois inverte, o negativo sai aqui, vai para cá, o positivo sai por aqui, vai para cá. Tá pessoal, qual que é a vantagem de você ter quatro MOSFETs funcionando como onda completa, como Full Bridge? A vantagem é que o alto-falante vai receber potência dos dois circuitos e vai somar a potência dos dois. Por exemplo, se esses dois transistores aqui de cima fornecem 50 watts de som, ou 50 watts de potência para o sinal de áudio, esses dois aqui de baixo mais 50 watts. 50 mais 50, o alto-falante vai receber um total de 100 watts. Tá pessoal? Então, aqui eu consigo maior potência com uma tensão de alimentação menor do que, por exemplo, se eu tiver um half bridge, um meia onda. Aqui, com a mesma tensão, eu consigo mais potência, o dobro de potência. Esse CI aqui, ele vai gerar, ele vai pegar o sinal de áudio que vai entrar aqui, ó. Aqui, a entrada de áudio nele. Lá dentro, ele vai gerar a onda triangular, vai comparar o áudio com ela, e vai produzir as ondas quadradas para controlar os gates desses quatro MOSFETs ao mesmo tempo. Tá pessoal? Aí, esses filtros aqui vão converter em sinal analógico novamente, e o alto-falante vai reproduzir. Beleza pessoal? Então, ah, isso aqui é um canal só, tá? Não são dois canais de áudio, é um canal só. Inclusive aqui, olha que interessante. Os MOSFETs, os quatro MOSFETs estão dentro do mesmo CI LM4652. É um circuito integrado que possui quatro MOSFETs dentro de chaveamento para a saída de áudio para os alto-falantes. Ou os quatro MOSFETs de potência. Se você quiser um estéreo, por exemplo, você teria que ter dois circuitos igual a esse. Total, oito MOSFETs na saída. Quatro para um alto-falante e quatro para o outro alto-falante. Inclusive, aqui dentro tem circuito de proteção também. Se der algum pepino aqui com os transistores, isso aqui desliga automaticamente, para não queimar nada. Então, é isso. Esse é o circuito chaveador, ou é o circuito amplificador classe D de dado, full bridge, de onda completa. Onde o alto-falante vai ligado, cada terminal do alto-falante vai ligado no meio de dois MOSFETs chaveadores. Obviamente, esses diodos que tem aqui são diodos que cortam o pulso de tensão de retorno da bobina, por exemplo. Normalmente, os MOSFETs já tem isso aqui dentro. Mas nesse daqui, o fabricante colocou esses diodos Schottky do lado de fora para proteger os transistores dos pulsos de retorno da bobina. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima. Ah, inscreva-se no canal também, claro. E até a próxima. E aí Obrigado.